Ei Garibaldi Garibaldi Esse chão tá cagando Olha aqui Tá cagando Tá cagando Ei Caralho Esse chão tá dando uma cagada em moral Tá fedendo Olha pra cá e dá um gritinho Alô Daipu Alô Daipu Vai Olha pra cá e diz Olha pra cá Aluminação Alô Daipu Fala Basta o dedo no cagard Basta 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 Basta